A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não foi falquejado em bancos golejais Eu não tive tempo de ser vagabundo Porque quem trabalha vergonha não faz Eu trabalhava, ajudava meus pais Sempre levei a vida a ter pião Porque no tempo que eu era rapaz Qualquer serviço era uma diversão Lidava no campo cantando pra os bichos Porque pra cantar eu trouxe vocação Por isso até hoje eu tenho por capricho De conservar a nossa tradição Eu aprendi a dançar aos domingos Sentindo o cheiro do pó do galpão Pedia licença, meiava domingo E dizia adeus assim de mão em mão E quem conhece o sistema antigo Reclamem por carta se eu estou mentindo São documentos que eu trago comigo Porque o respeito eu acho muito lindo Minha sociedade é o meu CPG Porque lá eu enxergo toda a antiguidade E não se confunda, eu explico o porquê Os trajes das moças não são a vontade E ser por acaso um perverso sujeito Quiser fazer uso e abusos de agora Já entra o machismo, o bimbom do respeito E arrancou o perverso em seguida pra fora Como cidade, associem com a gente Vá do CTG e leve um documento Vá ver de perto que danças decentes Vem que sociedade de bons casamentos Vá ver a pureza, vá ver a alegria Vá ver o encanto dessa sociedade Vá ver o encanto das belas gurias Que possam lhe dar uma felicidade Cararararararara Poderer, poderer, poderer Cararararara Amém.